Música Tribunal de Lili absolve a reguídua José Maria Reis, o reguíduo Nangrua Seluk, o se crime e fraude fiscal. Lhe o se leitura acordam quarta semana, Tribunal Judicial Primeira Instância de Lili absolve a reguídua José Maria Reis, atual vice-primeiro-ministro no Ministro Plano Ordenamento Território, João Batista Fernandes Alves, ex-vice-presidente Câmara Comércio e Indústria, no Bartolomeu Sequeira, na Imba Companhia, Grã-Enclave Unipessoal LDA, o se crime e fraude fiscal, deve previsto e artigo Atostolo Sanulo Resenhat, do Código Penal Timor-Leste, deve imputa bacirá. Do tribunal durante julgamento, e aprova-se, deve aprovado, não é, tribunal absolve, se a acusação, Ministério Público, não nos declara, argüíduo se a, a sócio e a companhia a refere, não é, a selo taxa do Estado. A decisão é, mas, o infote, bacira, na intolo, nebe, no dar argüídu, marca, absolvição, sirania, catacira, lá comete, crime, nebe, marca, nessa, fraude fiscal, marca, Ministério Público, ator, e a acusação, bacira, na intolo. Tribunal, quando rala leitura, meritíssimo juiz, quando rala leitura, a sentença, nia ralo, tuir, fundamentação, tomaco, e produção de prova, macanessa, anitemi, baseia, na declaração, argüíduo se a, nia, depoimento, testemunha se a, ou análise, documento, e confrontação, testemunha, documento, srnerássico, tuir, princípio do contraditório, nebe, marca, vigora, e a, código de processo penal, e ralo tuir, roto, e no final, o tribunal foi ter decisão, nebe, ma, tuir, parte, defesa, nia, justo, vai, a processo, iranê, e nós, lhe deu, argüíduo se a, audiência, presídio, Jesus, coletivo, José Gonçalves, Álvaro Maria, Argentino Nunes, Ministério Público, representa, Rússi, procuradora, Lídia Soares, argüíduo, etan assistência legal, Rússi, advogado privado, na rua, José Guterres, no Arlindo, Sánchez, Emerenciana Martins, Tito Silva, Germen.